Casa de Carnes Barra Alegre e Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$ 119,90 a base de troca no Gil Domar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carpifô, o que tá pegando aí? A bateria tá... e não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes, Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, 21 Barra Alegre, Patinga, 3824-8094. E zap Carnes, 98753-8760. João Vítor Lopes, tenor de dezesseis anos, morreu vítima de acidente de trânsito no bairro Amazonas, em Itabira. Segundo o boletim da Polícia Militar, câmeras de segurança flagraram um adolescente furtando a motocicleta XTZ preta, placa HGK 8012, minutos antes da fatalidade. Ele conduziu o veículo pela avenida Ipiranga e se acidentou próximo ao número 873. Uma guarnição da PM patrulhava o local e deparou com um acidente e a motocicleta. Samu compareceu ao local realizando o procedimento de socorro, mas o adolescente não resistiu e faleceu. A moto foi removida ao pátio credenciado. Militarnes faziam patrulhamento de rotina pelo bairro Floresta e Fabriciano e foram chamados no início da noite de ontem, na Avenida Sanitária. De acordo com solicitantes de 23 anos, um autor de estatura mediana, cor parda, trajava camisa azul e bermuda. Após empurrá-lo da bicicleta, levantou a camisa mostrando uma arma de fogo, roubando dele a aliança, o anel em ouro, cartão do banco Bradesco, bicicleta e o aparelho celular. Segundo o rapaz, o ladrão fugiu rumo ao bairro Surinã. As guarnições realizaram intenso rastreamento, mas não conseguiram localizar o suspeito. Durante a operação policial pelo bairro Planalto, militares visualizaram três suspeitos na rua Ilhéus, próximo ao número 270. Eles foram abordados. O maior, Matheus Adriano, 25 anos, e dois adolescentes, ambos de 15 anos, apreendidos uma bucha de maconha e R$ 91. A mãe de um dos menores autorizou buscas na casa da família. No guarda-roupas, apreendida uma garruxa calibre 32, sem numeração, e mais uma bucha de maconha. Maior e adolescente, encaminhados à delegacia de plantão, onde os infratores assumiram a posse da arma e da droga. Participação do sargento Egnaldo. Ao passar pelo anticampo do Bigode, a Praça de Esportes, lá nas quartas, reparamos com os indivíduos, a princípio, uma atitude suspeita. Durante a abordagem, foi localizado uma bolsinha com uma certa quantidade de maconha, e ao ser perguntado, o Juan, que está conduzido e o autor, falou que a droga era dele. Em conversa com os outros quatro indivíduos que estavam na quadra, eles assumiram que eles estavam fazendo uso dessa droga. Nesse caso aí, o uso compartilhado, então, o sargento Egnaldo? O uso compartilhado, que o Juan assumiu que foi ele que trouxe a droga, mas ele estava compartilhando com os outros colegas. Que é um agravante, além, é claro, do ambiente, que isso é uma praça de esporte. Isso, pelo ambiente estar sempre, crianças no local, povos de saúde, inclusive até uma escola de frente, agravam mais a situação. E o Matheus, chateado, porque se diz inocente. Gostaria só de falar que a gente possa ver, averiguar certinho a minha situação, pois eu não tenho nada a ver com isso. Estava longe do local onde os menores se encontravam, e quando pegaram os menores, abordaram os menores, levaram ele para a casa dele, acharam algo com ele lá, e após, veio, e me pegaram, eu numa praça, a sós, e me levaram e pôs junto com eles. E os menores sabem que eu não tenho nada a ver com isso, pois sou inocente nisso, e eles sabem disso, eles estão assumindo a droga, assumindo as coisas que pegou com eles. Os menores agora, qual a sua idade? Quinze anos. Sei que o mano falou, entendeu? Nós estávamos lá de quebrado, entendeu? Estava fumando aí, do nada, os polícios brotaram, e eu joguei a ponta fora, entendeu? Fui para a minha casa lá, achou a arma lá na minha casa lá, entendeu? É meu, moço, não tem nada a ver com o menino lá não, não tem nada a ver com isso não, entendeu? As coisas é minha, meu, pegou o bagulho na capinha do meu celular, eu tenho a prova disso, entendeu? Pegou na capinha do meu celular o bagulho que eu estava fumando, entendeu? E a arma pegou na minha casa lá, minha mãe está de prova, entendeu? O menino não tem nada a ver com isso não, entendeu? O motorista de aplicativo da empresa Livre foi alvo de bandidos do bairro Esperança, em Caratinga. A vítima, que trabalha no veículo Renault Logan, placa DWH-6397, saiu para atender um chamado de dois passageiros nas proximidades do Lar das Meninas. Sendo um moreno, magro, loiro, bigode fino, trajava bermuda, e o comparsa dele moreno, magro, cabelo preto, usava bermuda e de camisa escura, solicitaram a corrida até a rua Geraldo Alves Pinto, no centro. Chegando ao destino, os indivíduos pediram para continuar deslocando para a rua da cadeia, onde anunciaram o assalto. Deslocaram até o final do bairro Santo Antônio, abandonaram o motorista e fugiram levando o veículo, um aparelho celular e R$ 150. Os militares estão em diligências à procura dos assaltantes. A polícia foi acionada para registrar uma ocorrência de lesão corporal em um estabelecimento comercial em Empatinga. A reportagem é de Jota Passos. Trazendo a participação do segundo sargento Ananias, que trouxe um senhor preso, e pese contra ele a acusação de lesão corporal. Durante as operações de batida policial, a POP7, comandada por mim, foi empenhada na Ferrovaro, no bairro Cidade Nobre, onde um autor teria chegado no local e estapeado, cortado na taca no funcionário lá. Chegamos no local, o cidadão estava bastante nervoso lá, um cidadão forte, alto, e um outro rapaz lá com os olhos com hematoma, o nariz sangrando, funcionário lá do estabelecimento, e esse funcionário relatou que esse indivíduo, sem motivos aparentes, já vinha o ameaçando via aplicativo WhatsApp. Nessa data, deslocou até o serviço, onde, sem motivos aparentes, desceria um soco no olho dessa vítima e um soco no nariz, que provocou sangramento aí. O autor estava bastante nervoso lá na hora, sendo necessário o emprego das técnicas táticas para imobilização, ao gemamento, sendo o autor preso, informado de seus direitos constitucionais e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. Em Coronel Fabriciano, registrado um roubo a transeunte no Belvedere. O idoso de 84 anos foi a vítima. Ele estava em frente à casa dele, na rua Jandira Duarte, momento em que foi surpreendido por dois bandidos. Eles anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular. A vítima não soube informar as características dos autores. Com imagens de câmeras de segurança, a PM tenta identificar os criminosos que fugiram. Deixaram para trás um par de chinelos e um simulacro de arma de fogo. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vases de troca no Juntomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí? A bateria tá... E não pega. Juntomar Baterias é a solução. E não pega. Vou falar de novo, hein? Juntomar Baterias. Não fique estressado, é Juntomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Juntomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821-8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes, Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou Pix. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, 21 Barra Alegre, Patinga. 3824-8094. E zap Carnes. 98753-8760.